Fala galera, beleza? Tio Romulo com vocês hoje de novo. Um treinaço galera, só que hoje pra iniciante, é isso mesmo. Aquele pessoal que tá começando a se entender ali com atividade física, já parou de ter rixa, né? Tão ali dialogando, entendeu? Então pra você não criar logo assim um ranço de início com exercício físico, você chega com jeitinho, entendeu? Aí apresenta um negocinho bacana e quem sabe aos poucos essa pessoa não vai querendo evoluir um pouco mais e aumentar o grau de dificuldade dos treinos dela, né? Eita tio, viagem. Galera, é isso aí, treininho de iniciante, beleza? Vamos lá, só são 4 exercícios, 6 minutinhos, 4 exercícios muito simples de serem realizados, mas que com certeza também já fazem toda a diferença, o que é muito importante também, beleza? Vamos pro treino, sem conversa, tamo junto! Vamos lá galera, primeiro exercício, salto paternal. Vai, bora! Bem simples, são 30 segundos. Muito bem, bora assim, óh! O tio errando! Muito bem, assim óh, galera! Bem parecido com o segundo. Só que agora, óh... Vão ser 3 voltas. Primeiro exercício da segunda volta, galera! Vamos lá! Primeiro exercício! Boa! Vamos lá. Vamos lá. Boa galera, última volta já passa rapidinho e eu já estou suando. Boa. 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 conseguiu chegar até o final, é isso aí, o importante é você começar, depois que você começar você vai embora, olha aqui, ó deu até pra suar, treino iniciante, hein galera é isso aí, não se esquece de se inscrever no canal beleza, ajuda pra caramba, deixa o joinha também, escreve nos comentários, tio, foi muito fácil, é isso aí galera, tamo junto